Para compor este comício de José Sócrates em Évora vieram reforços, excursões organizadas de caboverdianos, indianos, chineses, paquistaneses. Viva, viva, José, viva! Viva, viva, José, viva! Para mim, Pia é muito bom. Ele deu ajuda para o estrangeiro, tudo estrangeiro, muito ajuda para ele. Não os chineses, tudo pode ser solto. Todos garantem que votam? Vai votar? Mas muitos não terão percebido os mimos com que o PSD foi brindado neste comício. Um PSD trauliteiro, intolerante e demagógico. Um PSD arrogante e malcriado, que teve até de exilar o seu ministro Sombra das Finanças no Brasil, porque cada vez que abria a boca, devido às suas grosserias e graçolas, de mau gosto fazia cair o seu partido 5% de cada vez. Porque aqueles que passam uma pré-campanha e uma campanha a insultar os seus adversários, verdadeiramente não estão a insultar os adversários. Estão a insultar o povo e estão a insultar a democracia portuguesa. E o povo, o que pensa? Penso que é mais uma necessidade de chamar a atenção para a violência do momento, mais do que a violência das pessoas. Isto é campanha, está aberto, a democracia é assim, a democracia... Quem é que começou? Acho que quem começou foi o PSD. Pois, não, não acho que é. Não sei. Eles voltaram e chamam a outra. Bom dia depois do debate com o Passos Coelho, os insultos ao PSD, que Sócrates diz rejeitar, regressaram ao discurso socialista. O ambiente é de alguma preocupação no arranque desta campanha eleitoral. Carla Moita, repórter TV, na campanha do PSD.